Em abril mostramos a reportagem sobre a invenção de um equipamento que facilita a melhora e a resinagem de pinos. É uma invenção dos empreendedores Wilson Tato, mestre e doutor, e Pedro Ortolan, acadêmico do terceiro ano de Engenharia Mecânica da UTF-PR de Pato Branco. Segundo os inventores, a máquina agiliza o processo e dá mais segurança para os trabalhadores. Ainda em abril, a encenação da Paixão e Morte de Jesus chamou a atenção na comunidade São Luís, no município de Chopinzinho. Os protagonistas são pessoas da comunidade. A peça é de autoria do professor Evilásio. Baseada nos quatro evangelhos e grande parte da tradição cristã. Não tem subterfúgios por fora, sem um romance, uma coisa assim, nada. É a realidade que está acontecendo. O ministro provincial, Frei Paulo Roberto Pereira, esteve na comunidade e acompanhou a encenação pela primeira vez. Sexta-feira santa a gente vê por muitos lugares essas manifestações. É uma forma de a gente reviver o acontecido há dois mil anos e atualizar a sua mensagem. Então, gente, com muita expectativa, está aqui nesta comunidade do interior de Chopinzinho para participar, a minha primeira vez, a primeira vez de muita gente aqui nesse lugar. Mas revivendo o mistério da paixão de Nosso Senhor, acontecido há dois mil anos, que certamente transforma a vida das pessoas. No mês de abril, iniciaram as obras de revitalização da Avenida Tupi. O trabalho começou no conhecido Trevo do Patinho e seguiu até a rua Oswaldo Aranha. Uma obra de aproximadamente sete milhões de reais, no trecho de quase dois quilômetros de via. O projeto contemplou calçada e algumas intervenções, além do novo asfalto. O ponto é um dos que registram a maior demanda de fluxo de veículos, interligando vários bairros e pontos importantes da cidade, além de centros universitários, a exemplo da UTF-PR e também o Parque Tecnológico. E o mês de abril, também é o mês de aniversário da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, a UTF-PR. Foi no dia 17 que completou seus 30 anos de história. E foi também no mês de abril que professores da Rede Municipal de Pato Branco realizaram o dia D de paralisação. Eles se concentraram na Praça Presidente Vargas, em Pato Branco, para chamar a atenção da comunidade para o seu movimento. Entre os motivos, os educadores pediram a reformulação do Estatuto do Servidor e a criação de um plano de carreira da educação. Eu acho que foi muito bom, né? Essa é uma paralisação de cunho nacional, mas ela é de cunho municipal também pela cobrança do pagamento do piso salarial nacional. Então nós temos uma lei que em muitos municípios e em muitos estados não está sendo cumprida. Então nós temos uma lei que não está sendo cumprida. Obrigada.